Salmos capítulo 76 A Majestade e o Poder de Deus Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a tua tenda e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o escudo, a espada e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes eternos. Os ousados de coração foram despojados e dormiram o seu último sono. Nenhum dos homens de força pôde usar as mãos. A tua repreensão, ó Deus de Jacó, os cavaleiros e cavalos, Ficaram estirados sem sentidos. Tu, sim, tu és tremendo. Quem subsistirá a tua vista quando te irares? Desde o céu fizestes ouvir o teu juízo. A terra tremeu e se inquietou. Quando Deus se levantou para julgar e para salvar todos os mansos da terra. Na verdade, a cólera do homem redundará em seu louvor. E do restante da cólera, tu te cingirás. Fazei votos e pagai-os ao Senhor, o vosso Deus. Tragam presentes aos que estão ao redor dele. Aquele que deve ser temido. Ele ceifará o espírito dos príncipes, tremendo para com os reis da terra. Tragam presentes aos que estão ao redor dele. Tragam presentes aos que estão ao redor dele.